E aí galera da 04 Media, aqui é o Arthur Palma com uma coisa assim, chegou um pacote novo e eu fui achando que era mais coisa de tranqueiras do Ebay, mas na verdade chegou uma coisa muito mais, não muito mais interessante, mas uma coisa interessante que foi lançada esta semana, é o Genesis Mini, a versão Sega do que a Nintendo fez, a Sony fez e Agora tem o Genesis Mini, é engraçado que o Genesis Mini foi anunciado antes do próprio Playstation Mini, mas deu tanta coisa bizarra assim no caminho, a AT Games ia ser responsável, daí a Sega se tocou da bobagem que era a AT Games tomando conta desse projeto, rolou uma baita bagunça, mas no fim se eu não me engano é a M2 que é responsável por esse projeto, um estúdio muito competente E eu queria fazer um unboxing para mostrar, um unboxing brasileiro, porque eu só vi unboxing disso aqui em inglês por enquanto, então a primeira coisa que eu queria mostrar é a bela arte, se tem uma coisa que tanto os da Nintendo quanto esse da Sega fizeram muito bem, é a arte, eu achei meio vagabundo no Playstation Classic, mas está aqui, jogo pra cacete, 42 jogos A Sega está de parabéns com isso, não preciso nem abrir para falar que botar 42 jogos é uma coisa bem legal, aqui abrindo a caixinha Vamos ver, opa, caiu aqui o adaptador USB, tipo o seu celular, vamos ver se tem alguma coisa nele, alguma coisa especial O da Nintendo tem um Nintendo bonitinho, esse aqui tem porra nenhuma, ele é um 5V, 1A, então se você ligar no USB da sua TV devia funcionar perfeitamente Então provavelmente eu nunca vou usar isso aqui, assim como eu nunca uso os da Nintendo, exatamente porque eu alimento direto com USB da TV sem problema nenhum Agora pra mim é uma crítica que eu já vou fazer antes mesmo de começar um review, depois eu não sei eu, ou a Fernanda, ou eu e a Fernanda A gente vai fazer um review disso aqui, pra entrar nos próximos dias, que é isso O problema não é o controle em si, porque o controle em si aparentemente é bom, ele parece um pouco mais macio do que eu lembro o controle do Mega Drive O controle do Mega Drive antigo, ou do Genesis, né, era um plástico bem liso E os botões tinham uma sensação um pouco mais dura O controle do Classic é um pouquinho mais macio, o que eu acho bom Mas, pra mim o maior problema é três botões, o que acaba virando um problema razoável para certos jogos, especialmente Street Fighter e jogos de luta, né Pra coisas como Sonic, coisas como, sei lá, Road Rash, coisas como Castlevania, não é tanto problema Mas, pra jogos como Street Fighter, Mortal Kombat, coisas do tipo, é um problema um pouquinho maior Deixa eu até ver aqui rapidinho a lista de jogos Tem Streets of Rage, tem Shinobi, Shining Force, Golden Axe, Gunstar Heroes, Kid Chameleon Alex Kizzi, Altered Beast, Contra Hard Corps, Castlevania Bloodlines Dos jogos que usariam mais botões, eu acho que é mais Virtua Fighter e Street Fighter 2 De resto, é uma coisa bem tranquila, assim Eu acho que não tem nada que eu sentiria falta Agora aqui dentro tem outra coisa Tem papéis Sega Genesis Mini Que aqui na América do Norte ele foi lançado com o nome de Genesis e não de Mega Drive Uma coisa que um dia a gente precisa fazer um especial e pesquisar, não sei porquê Alguém no comentário vai saber, vai me falar o porquê da diferença Deve ter alguma diferença de registro, alguma coisa de mercado, enfim Cabinho HDMI, como todos os cabinhos HDMI Cabinho micro USB, que nem qualquer cabinho de celular velho E... tá aqui a criança Tá aqui a criança Ele vem atrás, dá pra ver um códigozinho que tem o número de série dele E vamos abrir aqui No geral, o pacote dele é legal Eu acho que o pacote que a Nintendo fez, especialmente no Super NES Tava mais bem organizadinho, lembrava, tipo, tava tudo bem encaixadinho O Super NES já tava à mostra, era uma coisa mais legal Se você quiser a gente tem um vídeo mostrando Mais, aqui, a criança Ele é proporções perfeitas, né Assim como, de novo, o NES, o Super NES e tudo mais Esses clássicos tem sido Tem aqui Sega Genesis 16 bits Esse tem um reset Que eu acredito que seja pra voltar pro menu principal On, Off E um volumezinho de fone Então, não sei se faz alguma diferença Ele parece ter uma certa resistência interna Então, talvez ele esteja ligado a algo Aqui a gente tem a portinha do Sega CD Que, por sinal, abre Isso é bem legal A Sega mandou bem Não tem nada dentro É só plástico Mas, pela curiosidade, pra quem é fã e tal, é legal Ter essas coisas, né Isso é uma coisa que eu achava meio bobo No NES Mini podia ter a portinha abrindo Coisas aqui A Sega foi bem fiel nesse sentido Aqui, tirando Você tem também um buraco de plástico Não sei se vai dar pra ver No review completo eu vou gravar em 4K e tudo mais Daí dá pra ver direito Mas a Sega Aí é a parte safardana da Sega Eles estão vendendo os cartuchinhos Uns cartuchinhos de plástico Que é só um plástico louco Pra você colocar em cima E ficar bonitinho na sua coleção O problema é que é tipo 10 dólares cada um É um negócio surreal Ele foi lançado aqui no Canadá por 99 dólares canadenses Acho que é 89 dólares americanos Coisa assim Virou Ou 79 Daí na conversão vira 99 canadenses Mas eu consegui pagar 79 Porque o Walmart fez uma liquidação Na época da E3 E ele estava em promoção Então Como vocês podem ver Igualzinho ao Mega Drive Que existia no Brasil A única diferença é que ele tem esse Gênesis horripilante No meio Ao invés do Sutil Mega Drive Não tem nenhum Mega Drive fácil Aqui como vocês conseguem ver Meu escritório aqui Tá cada dia pior E atrás É o que você espera Ele tem um conector USB Um conector HDMI Na frente ele tem dois USBs Para você encaixar os controles Eu quero depois testar com como Se conectando os controles No PC Serve como controle de PC Pra você jogar Os Sega Ages Ou as coleções Ou coisas assim Que a Sega relançou No No Steam E outros serviços Então Este aqui Sega Genesis Mini Ou Mega Drive Mini Eu não Honestamente Eu não sei como está a distribuição No Brasil Pelo que eu vi A Tectoy não está distribuindo Que eu acho um vacilo enorme Se a Tectoy lançasse um negocinho desse Bonitinho Bem feito Com upscaling E tudo mais Uma conversão direta De sei lá 100 dólares Daria 100 dólares canadenses Daria uns 350 reais Com o imposto Do mais Se não Estás por uns 400 reais Eu acho que estaria Por um valor honesto Uns 400 450 Eu não sei Sinceramente Eu não sei O que que está sendo E também eles acabaram Faz o que? Dois anos Um ano e meio Dois Que eles relançaram Aquele Mega Drive Deles Por sei lá 600 reais Eu não lembro mais o valor Então Eu não sei Se seria Canibalizar A própria venda Deles Mas Eu acho que seria Legal A representação Continuar O Brinquedinho aqui É bem Bem feito Muito bem feito Consideravelmente Melhor O acabamento É muito bom O plástico Em si É bem grosso É um plástico Bem resistente Se eu tento apertar Acho quase nada É É bem diferente Não tem nem comparação E É isso É só um unboxing E meio que um aviso De que Em breve Provavelmente Começo da semana que vem Vai ter Um review completo dele Mostrando os detalhes Filtros Jogos disponíveis Nossa seleção de melhores Ainda não sei Quem vai fazer o review Eu e a Fernanda Vamos brigar Para decidir Quem vai fazer Ou se Vão ser os dois Que nem a gente fez Nos da Nintendo Mas Sega Genesis Mini Um unboxingzinho rápido Só para Chegou agora E já está no ar Entendeu? Para não ficar enrolando demais E Se você curtiu o vídeo Deixe aquele seu like Deixe um comentário Comenta o que você quer saber Para também a gente Adicionar algum detalhe Ou mostrar alguma coisa Específica No vídeo Então Se você quer saber Algum detalhe específico Se você quiser saber Dos filtros de CRT Dos proporções E sei lá o que Deixe aí nos comentários Para a gente ter certeza Que a gente vai Abordar no review Que a gente deve gravar Nos próximos Dois ou três dias Durante o fim de semana Agora Para quem está assistindo Isso no futuro Desculpa Não tem mais o que fazer Porque provavelmente O review já está no ar Vai lá ver o review E É isso Chegou até aqui Like Comenta Porque dá uma baita ajuda Tem engajamento Clica no sininho E Até a próxima Beleza galera? Falou! Tchau! 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 Tchau!